Fala aí galera, aqui Fala Camargo 3x3, estou aqui com o Vídeo Gamer Hoje nós vamos fazer um desafio que é... Sabe aquela música Olha o Gás, MC Vitão? Então, aí eu vou tocar essa música Perto da Galilu, Galilu, logo ali à frente, galera Vamos ver o que que é a Adriana? É o dono de live, vamos ver o que ela vai fazer Bem na hora que teve ali ela falou, vai Olha o gás! A Adriana vai passar correndo, nós não vamos pausar esse vídeo Ela vai ficar andando Vou ver se dá certo, né galera? Vai dar certo, se ela vai dar risada Ela vai passar andando, não corre não Andando, olha Olha o gás Entendeu? Aliás, esse gás, eu vou ficar com a música Eu vou ficar com a música aí já, galera Vamos lá em um Dois Trás Música Música Ai daí Ai aí Vamos voltar? rapido, rapido, rapido ai ai arrumando peso aqui é a busca do gai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, galera, foi isso. Eu conversei. Eu mostrei pra ela. Quer ver? Gente, você viu, né? Tchau, galera. Falou.